Em Minas, cai o prestígio do rei Dadá. O empréstimo dele já terminou, mas até agora o Atlético nem pensou no assunto. A torcida do Atlético não sabe se daria ou continua ou não, Clóvis. Não se resolveu nada, eu já estou preparado, porque não é a primeira vez que acontece comigo, na última vez que estive no Atlético. A história se repete, muda os personagens, mudaram os diretores. O Atlético ficou mesmo, talvez eu tenha mudado a roupagem, fiquei um pouco mais velho, cabelo curto, menos gols, menos velocidade, mais experiência, paradinha no ar. Então é isso aí, a vida, a gente muda em alguma coisa. Mas eu continuei sendo um lugarinho como, sendo campeão sempre, sendo estrela sempre. Então o futebol é esse. Eu tenho um compromisso Curitiba, então, se Curitiba ficou lá na ponte, eu vou para Curitiba, eu fiquei para a ponte, definitivamente eu não vou. É uma coisa já resolvida. E, de qualquer maneira, é com tristeza. Eu gosto do Atlético demais, sou atleticano, julguei várias vezes no amor, compreendido. Fico pela atlética, às vezes, que eu não faço nem pelas minhas filhas. E, não adianta eu falar no Atlético, pode ser até que eu venha a chorar de emoção, de tristeza, sei lá, qualquer coisa. E, não adianta eu falar no Atlético.